Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Um documento que garante benefícios aos jovens de baixa renda, como a meia entrada em eventos artísticos e até descontos em viagens. Esta é a identidade jovem ou simplesmente ID jovem. Precisando visitar os parentes, um Berlândia, o estudante universitário Jornal Rocha, foi até a rodoviária de Brasília, onde utilizou pela primeira vez os benefícios do Identidade Jovem. Descobri que eu tenho direito a viagens gratuitas, ou se o ônibus estiver cheio, eu pago só 50% do valor da passagem. Inscrito há pouco mais de um mês no programa, Jornal contou que não encontrou dificuldades para adquirir a passagem. A emissão foi fácil, tiraram uma cópia dos meus documentos e do cartão, do cartão do ID jovem, foi bem tranquilo. Além de garantir os preços mais baratos ou até mesmo passagens gratuitas, o Identidade Jovem ou ID jovem também possibilita a minha entrada em eventos culturais e esportivos. Para o secretário nacional de juventude, Assis Filho, o programa é uma forma de se fazer cumprir os direitos dos jovens e adolescentes. O governo visa buscar levar acesso à cultura, ao lazer e à mobilidade a esses jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Uma política pública de interferência para garantir mais acesso a esses jovens. Segundo a Secretaria Nacional da Juventude, até maio deste ano, mais de 162 mil jovens já estão inscritos no programa ID jovem. A meta do governo é chegar ao final de 2017 com 4 milhões de jovens inscritos. Para ter acesso aos benefícios do Identidade Jovem, é preciso estar inscrito no Cade Único e possuir o número de NIS, baixar o aplicativo na plataforma iOS ou Android ou ainda imprimir o QR Code na página da Caixa Econômica Federal. Ele imprime a sua identidade jovem, pode usar na carteira, ela tem validade de seis meses e seja ela impressa ou na tela do seu celular, acompanhado com o documento oficial com foto, você terá acesso a esses benefícios. Mais dois milhões de reais para o programa Alimenta Brasília. A medida faz parte do programa de aquisição de alimentos do governo federal. Além de reforçar a agricultura familiar, o programa permite que famílias de baixa renda tenham acesso a alimentos mais saudáveis. Criado há 14 anos, o programa de aquisição de alimentos é uma ação do governo federal para colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no país e ao mesmo tempo fortalecer a agricultura familiar. Mônica é representante de uma entidade sem fins lucrativos que há oito anos recebe recursos do PAA para garantir segurança alimentar e nutricional de 80 crianças e seus familiares. Hoje a gente tem esse diferencial dessa alimentação saudável, que a criança hoje, se ela vê alguma coisa do nosso desenvolvimento como ensino dentro da instituição, elas já cobram e já conhecem o diferencial do que é uma coisa artificial, do natural e saudável. Para este ano, o governo disponibiliza cerca de 280 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos, o PAA, sendo 190 milhões para a compra direta e distribuição de alimentos para entidades socioassistenciais, sendo 60% desse valor destinado exclusivamente às regiões norte e nordeste do país. O programa de aquisição de alimentos tem contribuído não só para garantir alimentos à população em situação de insegurança alimentar e nutricional, mas também tem ajudado a movimentar a economia, principalmente com estímulo ao agricultor familiar. Todas as instituições que estão de órgãos federais podem comprar diretamente dos produtores da sua região alimentos. Os quartéis, as universidades federais, hospitais públicos federais. Isso tem uma previsão de 640 milhões de reais que podem entrar direto para os agricultores familiares, comprados, em compras feitas por instituições federais de alimentos. Então, eu acho que se soma ao programa PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, isso vai ter um papel importante na segurança alimentar e na manutenção do assentado, da reforma agrária, do pequeno agricultor. E o governo lançou o Plano Safra 2017-2018 do Banco do Brasil com um aumento de 30% no total de recursos. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer voltou a falar que o Brasil está no rumo certo e que pretende entregar um país estabilizado economicamente para quem o substituir em 2019. São mais de 100 bilhões de reais disponíveis para produtores, cooperativas e empresas do agronegócio. O dinheiro é para operações de custeio, comercialização e investimento. A ideia é impulsionar ainda mais a atividade agropecuária no Brasil, que responde por 22% do produto interno bruto, o PIB. O Brasil é o maior exportador de soja, de suco de laranja, de açúcar, de café e carne de frango. Eu posso afirmar aqui que o agronegócio é o propósito do nosso país. Uma safra se faz com planejamento. Todos nós sabemos que se não houver planejamento nas compras dos nossos insumos, não houver financiamentos na hora certa, não adianta o São Pedro colaborar com a gente, porque nós não vamos ter condições de fazê-lo. Os juros do Banco do Brasil para a safra 2017-2018 caíram um ponto percentual em relação ao período anterior nas linhas de custeio, investimento e comercialização da agricultura empresarial. A ideia é possibilitar o uso cada vez maior da tecnologia no aumento da produtividade. O produtor de arroz, Erian, e o filho, Ivan, que tem uma propriedade em Goiás, acompanharam a cerimônia de lançamento e ficaram otimistas para a nova safra. Vamos ver se conseguimos pegar um pouco de dinheiro mais aí para nós produzirmos mais. A gente tem a expectativa aí de conseguir um financiamento bom aí para aumentar a produtividade e com o futuro aí, se Deus quiser, conseguir um armazém também para poder guardar os grãos e tudo mais. Esse ciclo de crescimento é para valer. Não é um crescimento artificial baseado em uma bolha de crédito que leva simplesmente a uma subida do consumo e depois a uma queda. Não. Ao contrário, este é um crescimento baseado em investimento e, portanto, sustentável ao longo do tempo. O presidente Michel Temer afirmou que o sucesso do agronegócio é estímulo para superar a crise econômica e também falou sobre o momento político do país. Ele disse que não há motivo para medo e que está trabalhando com responsabilidade para botar o país nos trilhos. A Câmara, nesta semana, não posso deixar de dizer isso, tem uma importantíssima decisão a tomar ainda nesta semana e eu respeitarei qualquer que seja o resultado da votação. Não é hora de dúvida, de receios, é hora de respostas rápidas. E, convenhamos, de vez em quando eu vejo, dizendo, se a economia vai bem, não precisa de governo. Precisa sim, porque foi este governo que botou a economia nos trilhos. Foi este governo que está colocando o trem nos trilhos para que quem chegar em 2019 possa apanhar a locomotiva com os trilhos no lugar. Esta edição termina aqui. Você pode rever todas as reportagens no nosso canal no YouTube ou na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal